Marília Mendonça alfineta Silvio Santos e sai em defesa de cantora após polêmica de racismo. Marília Mendonça não gostou da atitude de Silvio Santos e usou sua plataforma para divulgar uma cantora envolvida em polêmica com o apresentador. A polêmica desta segunda-feira, 9, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Envolve Silvio Santos e uma convidada de seu programa. Durante seu programa deste domingo, 8, o apresentador promoveu um concurso de cantoras. Após votação da plateia, Jennifer Oliveira, que é negra, foi a vencedora. Porém, Silvio preteriu a candidata e deu um prêmio maior para outra participante, que é branca. Com isso, o apresentador foi acusado de racismo. Acompanhando toda essa polêmica, Marília Mendonça deu uma alfinetada com o passe em Silvio. A cantora aproveitou sua grande visibilidade nas redes sociais e postou um vídeo de Jennifer cantando uma de suas músicas. Toma todos os prêmios e visibilidade do meu Instagram e Twitter para você, sua linda. Você merece, escreveu Marília em seu perfil oficial. A postagem virou assunto e internautas apontaram que seria indireta para Silvio. Marília, te amo. Que ódio com que a Jennifer passou naquele esgoto de programa. Rainha, você quer o mundo. Toma. Mas divide com a Jennifer, não pisa naquele programa do Silvio porque é radioativo. Foram alguns dos comentários. Ao ver toda a polêmica envolvendo seu nome, Jennifer quebrou o silêncio e fez um longo desabafo em suas redes sociais. Quem assistiu, viu. O povo sentiu a situação. Eu fiquei super constrangida no momento, mas como durou três semanas para ir ao ar, Eu não podia mencionar nada sobre o assunto, e muito menos expor nada, porque o programa não havia passado. Disse Jennifer em suas redes sociais. Jennifer descartou também que fosse processar Silvio, já que ele tem dinheiro para bancar os custos. Não vai adiantar. Vai continuar do mesmo jeito. Não adianta processar e ir atrás de direitos, porque aí eu vou ser prejudicada. Nunca mais vou participar de emissora nenhuma. O que manda é o dinheiro. Ele pode comprar advogado. Pode calar minha boca. Disparou. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.